O que fazes é magia Até já sinto falta das tuas energias Tens um beijo doce como o meu, como o meu Meus pensamentos vão até os seus Sou de te olhar, fico a imaginar Todos os momentos que passamos juntos Sou de te olhar, fico a imaginar Todos os momentos que passamos juntos O que é tão doce, é tão doce o teu beijo O que é tão doce, é tão doce o teu love O que é tão doce, é tão doce o teu cheiro O que é tão doce, é tão doce baby Se te amo demais, me desculpa Mas só pra saber, isso é tua culpa Aquele beijo que você me deu Por favor senhor, me segura Senão vou casar com essa miúda E eu não sei amar Sou de te olhar, fico a imaginar Todos os momentos que passamos juntos Sou de te olhar, fico a imaginar Todos os momentos que passamos juntos Porque é tão doce, é tão doce o teu beijo Porque é tão doce, é tão doce o teu love Porque é tão doce, é tão doce o teu cheiro É tão doce, é tão doce baby Eu tenho saudades, daqueles momentos Eu tenho saudades do teu beijo Eu tenho saudades daqueles momentos Elias News, o blogger do gueto Por que é tão doce, é tão doce o teu beijo? Por que é tão doce, é tão doce o teu love? Por que é tão doce, é tão doce o teu cheiro? É tão doce, é tão doce, é tão doce, baby É tão, é tão, é tão doce